Para a Lagoa seguir em frente, vote nos deputados do nosso time. Vote 55. Sou candidata a deputada federal, com o número 5566. Sou empresária do segmento do turismo e estou aqui porque luto por mais mulheres na política. Apoio Rui Palmeiras 55. Sou Isabela Laranjeiras. Olá, tudo bem? Sou Sérgio Cabral, candidato a deputado federal pelo PSD, com o número 5599. A Lagoas pode avançar com seus indicadores econômicos e só através do seu desenvolvimento isso é possível. Apoio Rui Palmeiras para governador, porque sei, quem tanto fez por Maceió fará muito mais por a Lagoas. Vamos em frente, juntos! Para a Lagoa seguir em frente, vote nos deputados do nosso time. Vote 55. A Lagoanos, o meu compromisso é com o trabalho, com a saúde e a educação. Cresci em minha querida Marechal Deodoro. Trabalho pelos que têm fome, pelos desempregados, pelos jovens sem oportunidade e por aqueles que lotam as filas da saúde. Meu nome é Júnior Damaso, meu número é 1014. Alagoanos, a qualidade de vida das pessoas tem que ser sempre a nossa prioridade. Por isso, tenho buscado fortalecer os municípios enviando recursos, principalmente para a saúde pública e para obras estruturantes. Já são mais de 300 milhões de reais investidos em Alagoas através do meu mandato. Estarei sempre com as portas abertas para ouvir e apoiar projetos que venham atender a necessidade das pessoas. Contem sempre comigo. Nivaldo Albuquerque, deputado federal, 1010. Olá, eu sou Nádia Saraiva e vou propor o projeto de lei onde as mães solicitarão prioridades em créditos e escolas, dando a elas o direito a trabalhar o estudo e o lazer. Conto com o seu voto para a federal 7714. Não uso dinheiro do fundo eleitoral. Tenente DG é moral. Na urna digite 1415 para deputado federal. Lutarei contra o foro privilegiado e a favor da prisão em segunda instância. Sou Tenente DG à disposição no combate à corrupção. Presidente Bolsonaro, tamo junto. Representei a Arapiraca e toda a Lagoa na Câmara Federal. Priorizei a saúde, destinando os verbas, emendas, com Paulo e Renan. É daqui para melhor. Gente, cada um que vota 1515 chama mais um para esse movimento. Marca aqui o amigo ou amiga que merece conhecer a liderança que faz a Lagoa avançar. Me orgulho muito de ter criado o maior programa de combate à invasão escolar de todo o país, o cartão Escola 10, que trouxe 40 mil novos jovens para a sala de aula. Meu nome é Rafael Brito, com o número 1510. Que vergonha será para Lagoas não ter uma mulher na bancada federal? Somos a maioria do eleitorado e não podemos deixar que 100% das vagas sejam ocupadas por homens. Tem que ter uma. Tem que ter uma. Laís Brandão. Faz o L. Faz o L de Laís. Eu ouvi a minha vida inteira. Política não é local de gente de bem. E eu digo, minha gente, depois dessas jornadas, a população tem razão. Mas eu tenho algo do qual eu não abro mão. Passar para os meus sucessores. O princípio da decência e da honestidade. Esse será o patrimônio que a política jamais me arrancará. Alfredo Gaspar, deputado federal. 44-44. Abre a porta, meu povo. Eu vou levar o trabalho que eu fiz durante oito anos como prefeito de São José da Laje. Eu vou levar pelos quatro cantos de Alagoas. Eu quero levar para os 102 municípios as coisas que deram certo aqui em São José da Laje. E é isso que, como deputado federal, eu quero fazer pelo povo da minha região, da minha cidade e da minha Lagoa. 5-5. Bora com o Rodrigo! A quem ainda não me conhece, sou Miriam Monte. Fui delegada de polícia. Sou analista de processos na Justiça Federal. Vice-presidente do Conselho do CSA. E fui, recentemente, secretária de Cultura de Maceió na gestão de JHC. Quer saber mais? Me siga. Conheça minhas propostas, meu currículo. Analise com carinho. Eu sou Miriam Monte. 4422. E quero ser a sua federal de garra. Há 11 anos, o meu propósito é ajudar o povo alagoano a ter mais oportunidades. Com mais de 12 mil pessoas qualificadas e mais de 50 mil inseridas no mercado de trabalho pelo Empregos AL, venho sozinho nessa batalha. Meu objetivo, como deputado federal, é gerar mais empregos. Para jovens sem experiência, mães e adultos com mais de 40 anos. Porque mãos que pedem, são mãos que produzem. Sou David do Empregos AL, candidata a deputado federal, com o número 4447. Sou cristão e defendo os valores da família. Junto com meus irmãos missionários, aprendem a amar o próximo, lutando contra o aborto, o abuso sexual de crianças e adolescentes e a fome. Vote Júnior Alves, 1209. Tenho projetos voltados à educação, alfabetizando jovens e adultos. Quero fazer mais por Alagoas. Para isso, conto com seu voto. Sou Eusênia Vieira. Para deputada federal, vote 1224. Nunca antes, na história da humanidade, foi tão perceptível a importância dos trabalhadores da saúde. Chegou a hora dos trabalhadores da saúde e sociedade ter voz na Câmara Federal. Somos o coletivo da saúde, candidato a deputado federal, com o número 1200. Quando o Max chegou, o agricultor pensou, Xiii, lá vem mais um prometer. Mas ele assumiu o compromisso e foi logo trabalhando. Botou pra andar o programa do leite e o PA, levando esperança para quem estava precisando. E com o Max na agricultura, não faltou trabalho. O homem mandou semente, quente de irrigação e ainda colocou a água. O agricultor garantiu tudo aquilo que lhe faltava. Eita galego arretado! O agricultor alagoano pode dizer que tem um amigo. O nome dele é Max e o sobrenome é trabalho. Para combater a fome, Arthur Lira aprovou o Vale Gás. E o auxílio de 600 reais. O auxílio de 600 reais será permanente no Brasil. Desde que o Arthur mandou baixar o preço do combustível, A gasolina só caiu, caiu, caiu. E a gasolina que era oito, hoje é quatro e alguma coisa cinco reais nos portos. E ela vai continuar baixando. Volcanço pra casa, saúde, cobra auxílio. Pra tudo que é essencial, confia no moral. Podem contar comigo, Brasil. É por isso que eu voto 11 em 11 e confirmo. Construindo a federal. O cara é forte! E aí, Vitória, tá indo pra aula? E aí, doutor? Tô indo estudar. Aproveitar, né? Agora com o passe livre com a massa. Então o passe livre tem te ajudado. Oxi, muito. Eu faltava muitas aulas por não ter dinheiro de passagem. E agora, além de andar de burlão de graça, eu ainda ajudo em casa. Coisa boa. O meu irmão lançou o programa em Maceió e eu vou levar para todo o estado. Vem aí o programa Passe Livre Estudantivo Estadual. Agora sim! A pandemia não aumentou as estatísticas. Ela destruiu histórias. É o seu José do Coco e o Zé da Sanfona. O Auxílio Brasil se tornou o fôlego pra gente poder colocar a comida na mesa de casa. E esse é o meu compromisso com vocês. Nós vamos lutar pra que esse valor seja mantido com responsabilidade e com coragem. Porque aqui, ninguém vai ficar pra trás. É chegada a hora da verdadeira mudança. Vamos ser sinceros. Chega de corrupção e desvio de dinheiro público. O povo não tem que pagar mais caro pela falta de gestão econômica desse governo. Vota quem pensa nos mais vulneráveis. Para deputado federal, professor Elson Lima, com o número 5 mil. E para governador, professor Cícero, com o número 50. Eu sou Danube Barbosa. Eu vim pra te representar. E tenha certeza que eu irei até onde for necessário por você. Eles vão ter que nos ouvir. Para deputado federal, 7077. Moradores de 5 bairros de Maceió tiveram suas vidas destruídas pelo maior crime ambiental do mundo. E essa marca da destruição, Alagoas vai carregar consigo para sempre. Cerca de 60 mil famílias foram atingidas pelo descaso da Brasquenco Meio Ambiente. É preciso cobrar das autoridades todo o apoio às vítimas dessa tragédia anunciada. Eu queria que uma reportagem dessa chegasse nos ouvidos do Ministério Público Federal, para as procuradoras se sensibilizar e tirem a gente daqui. O Lula, quando ele ganhar, se Deus quiser, ele olhe pra gente. porque esse governo federal eu sei que não olha e não vai olhar se ganhar. Aí eu quero que o Lula, Lula, eu estou fazendo um pedido, por favor, se o senhor ganhar, lembre-se que aqui no Frechais, Frechal de baixo e Frechal de cima, a gente está sofrendo, pedindo socorro. Olá, amigas e amigos alagoanos. Na Câmara Federal são aprovadas leis que mudam a vida de todos. Por isso, temos que ter representantes alinhados com o governador Paulo para trazer recursos e defender os interesses do nosso Estado. Sou Luciano Amaral, formado em Direito e Pecuarista. Peço a sua confiança e o seu voto para ser o seu deputado federal. Luciano Amaral, 4343. Estou com Renan Filho para o Senado e Paulo XV para governador. Esse é Pedro Vilela que não admite violência contra a mulher. Pedro criou o projeto de lei que prevê perda automática de cargo, emprego, função pública ou mandato eletivo para os covardes que forem condenados por crime de violência contra a mulher. Diga não à violência contra a mulher. Vote Pedro Vilela, deputado federal 4545. A minha força vem do povo, do voto livre e consciente do eleitor. Diga sim ao Regis. 23, 23. Federal é 23, 23. Quem conhece, confia. Regis, 23, 23. Diga sim. Diga sim. Eu defendo a inclusão social, a liberdade de expressão, as mulheres, a população LGBTQI a mais, a juventude, os povos tradicionais. Defendo o respeito, sobretudo uma nova história sem preconceitos. Quero ser a sua voz. Sou Mônica Peixoto, candidata a deputada federal. Vote 4577 para governar o nosso estado. Rodrigo Jó, 44. Por onde passo, tento fazer o que posso para contribuir com as pessoas, sem olhar a quem. Se fiz, posso fazer mais como deputado federal. Para isso, peço e agradeço o seu voto. SOS Sandro Oliveira, 5100, Rui 55. Fala, gente! Sou o Coronel do Vale, o senador bolsonariano, e estou com o Robert Valdo Vale, nosso candidato a deputado federal. Por isso, diga sim à inclusão social, em defesa dos jovens e das crianças autistas. Sou o Robert Valdo Vale, 9022. Legenda Adriana Zanotto